Posso ter acabado de gozar, mas sua xerequinha não deixa minha piroca amolecer Tudo bem sei que tá nofinha, pepeca lisinha, muito cheirosinha, não tá pra fuder E também sei que a nossa foda vai entrar pra história, que a sua vida já pode acolher E quando tu me vê na pista, se dá duas piscadinhas, tu já pode ter certeza que eu quero te comer E se desce xerequinha, sobe xerequinha, vai com a xerequinha, começa a fuder E se desce minha novinha, sobe minha novinha, vai com a xerequinha, bota pra fuder E se desce xerequinha, sobe xerequinha, vai com a xerequinha, começa a fuder Desce, desce minha novinha, sobe minha novinha Vai com a xerequinha, bota pra fuder Quando tu me vê na pista, cê dá duas piscadinhas Tu já pode ter certeza que eu quero te comer Quando tu me vê na pista, cê dá duas piscadinhas Tu já pode ter certeza que eu quero te comer Posso ter acabado de gozar, mas sua xerequinha Não deixa minha quiroca amolecer Tudo vai ser que pé novinha, pepeca lisinha Muito cheirosinha, bota pra fuder E também sei que é nossa fonda, vai entrar pra história Que é sua vida, dá pra te acolher Quando tu me vê na pista, cê dá duas piscadinhas Tu já pode ter certeza que eu quero te comer Só lança a minha, eêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sobe xerequinha, vai com a xerequinha, começa a fuder Desce, desce minha novinha, sobe minha novinha Vai com a xerequinha, bota pra fuder Quando tu me vê na pista, você dá duas piscadinhas Tu já pode ter certeza que eu quero te comer Quando tu me vê na pista, você dá duas piscadinhas Tu já pode ter certeza que eu quero te comer E olha lá, fudeu mais uma que vai estourar no canal do R10 O Pinta Bum!